Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você. De mais, sempre, em tudo, com favor, favor sobrenatural. Sim, que ele derrame um batismo de graça. Que você receba um batismo de graça na sua vida. Que você seja batizado com graça, com favor, em nome de Jesus. Com saúde mental, emocional, física, espiritual, uma família saudável, uma casa saudável. Pense no que é bom, não ceda para a instabilidade. Como imagina em sua alma, assim ele é. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado. Pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Nisso pensai. Como imaginou? Como você pensa, assim é? Eu falo constantemente sobre esse assunto. Você não pode viver de forma desequilibrada porque a sua mente é uma mente bagunçada, desequilibrada. Você não governa. Se você não governa os seus pensamentos, você não governa nada. Se você diz que não tem controle sobre o que você pensa, então você não tem controle, domínio nenhum. E nós recebemos poder para governar, dominar. disciplina é fundamental. Equilíbrio, autoliderança, domínio próprio. E esse domínio começa exatamente na mente. Porque você é o que você acredita, você tem o que acredita, você é o resultado dos seus pensamentos e onde a sua mente estiver é onde você vai estar. Então, se você não romper essa barreira e se levantar como uma pessoa poderosa e uma pessoa poderosa não é vítima, não se coloca numa condição de desvantagem, porque acredita no que está escrito. Então, eu preciso ter muito cuidado com o que eu penso. Porque a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos. Como imaginou, assim é. Em nome de Jesus, leve isso a sério. Eu vejo pessoas que têm um potencial, eu encontro pessoas maravilhosas com um potencial incrível. Mas elas sabotam a própria vida. Porque elas não encontraram a identidade delas em Cristo. Então, elas precisam de aprovação, elas são inseguras. Elas não sabem quem são. E não é porque elas não ouviram, é porque elas não acreditam. Elas não romperam ainda com todas aquelas barreiras, paradigmas, crenças negativas. Coisas que elas ouviram. Os nossos pais, eles nem sempre, e não foi, eu sei que, eles não fizeram por mal. Mas nem sempre as palavras que foram liberadas, ou as atitudes, contribuíram. Então, quantas pessoas que já me disseram, eu ouvi muito que eu era imprestável, que eu não servia, que eu não tinha inteligência, que eu só dava trabalho. Eu sofri muita rejeição. Então, são feridas que precisam ser fechadas. E como é que essas mudanças acontecem? Quando eu creio na palavra. Agora eu tenho meu pai eterno. Se o meu pai humano, a minha mamãe, não não pôde dar mais, porque eles deram aquilo que eles tinham pra dar. agora eu tenho Deus. E eu posso me agarrar e acreditar no que Ele fala a meu respeito. O que que Ele fala? Que você pode. Não temas. Eu te amo. Eu não esqueço você. Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. E nos abençoou pra sermos pessoas férteis, frutíferas. E você precisa acreditar nisso. Ele nos deu poder pra governar. Pra governar pra dominar. Então, se você acreditar tudo muda. Se você acreditar que você é filho, é filha, é amado, é mais que vencedor, tem graça, recebeu a mente de Cristo, então você vai ocupar o seu lugar e vai construir a sua história. É isso que Deus quer. para de buscar a aprovação dos outros. Para de olhar pra lá e pra cá. Olha pro Senhor. Para de buscar no outro aquilo que você vai receber de Deus. Para. Há três coisas que fazem a terra estremecer. Ou melhor, quatro. que ela não pode suportar. O servo que se torna rei. O tolo arrogante que prospera. A mulher amargurada que enfim arranja o marido. E a serva que toma o lugar da sua senhora. Você está vendo? Por que que a Bíblia diz que essas três coisas fazem a terra estremecer. ou melhor, quatro que ela não pode nem suportar. O escravo que vira rei. O servo que vira rei. Porque agora ele é rei. Ou seja, ele está numa posição importante, mas ele não tem mentalidade rei. Ou de rainha. Mas de escravo. por isso que o Senhor providenciou para que Moisés fosse criado na realeza. Porque escravo não liberta escravo. O que aconteceu com o grupo original que saiu do Egito? Estava livre, mas pensava como escravo. Então, se a pessoa não sofre uma renovação, renovação, mude o seu modo de pensar. Agora você recebeu a mente de Cristo. Você é patrão com cabeça de empregado. Tem que virar a chave. Sabe a pessoa que casa, mas quer ter vida de solteiro, solteira? não funciona. Não vai funcionar. Tem que virar a chave. Então, você ocupava um lugar. Agora, você foi promovido. Você tem que acompanhar. Tem que progredir. E o progresso começa aqui na sua mente. Uma mente que é expandida. É renovada. está crescendo. E para isso é necessária humildade. Então, o tolo que prospera, ele é tolo, ele é insensato. Ele vai ter só dinheiro, só riqueza. Vai fazer bobagens. Vai se valer disso. Vai ficar se gabando. Porque esse é o valor dele. A mulher amargurada que enfim arranja o marido, ela vai descarregar a amargura dela naquele homem. Quantas vezes eu encontrei mulheres que foram feridas e elas nos seus relacionamentos foram se frustrando porque elas queriam que alguém pagasse. então agora ela quer que esse marido meio que pague tudo que ela sofreu e ela descarrega essa amargura. Ela não consegue ser doce, uma presença agradável. Não, porque ela está ferida, está cheia de amargura. Ela tem que arrancar essa raiz de amargura. a serva que toma o lugar de sua senhora. Isso é terrível. Porque ela agora ao invés dela ter uma atitude generosa, ela tem uma atitude arrogante. Porque olha aqui onde eu estou. Você não vê que às vezes tem pessoas que elas fazem dívidas, compram o carro que elas não podem, a roupa, elas se matam. Eu já encontrei pessoas morrendo aos poucos para manter aquele padrão. Então, assumiram prestações altíssimas de um carro muito caro. de uma casa para manter um padrão, para acompanhar, para mostrar para os outros. Eu atendi um casal uma vez que, assim, ele estava em surto já com tantos compromissos. E, por fim, era o valor dele. Ele admitiu chorando. E a mulher, um, não dava mais para saber, dois viciados. um influenciando mais o outro, dependentes de imagem, o valor deles. Eles só encontravam dessa maneira, nessa competição. De, eu tenho que ter a casa tal, o carro tal, e não estavam dando conta. Eu disse, para com isso. enxuga, vai no processo, não pula processos. Mas, essa é a mentalidade de muita gente. Não é de viver aquilo, mas é de mostrar. às vezes, até, como vingança. Aí, ó, eu consegui, eu venci. Eu me lembro de uma mulher que ela era tão amargurada, que quando ela conseguiu alguma coisa dessa forma, não era nada dela. Fazendo dívidas e dívidas. Ela, humilhava a mãe, humilhava as irmãs, que agora eu tenho meu carrão, eu tenho a minha casa, eu tenho isso. Pequenininha por dentro, coitadinha. Essa aqui, ó, a serva que tomou o lugar da senhora, o escravo que virou rei, o tolo que prosperou, faz a terra estremecer, ela não pode suportar. Então, para! Tem gente tão esgotado, tem pessoas esgotadas, gemendo, por causa dessa mentalidade escrava, amargura, há uma raiz de rejeição, uma raiz de amargura, orgulho. E assim, encontro o valor só nisso. E tentar mostrar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, do outro, não, está errado. Você não é o carro que você anda, a casa que você mora, a roupa que você veste, você é a imagem, semelhança do Senhor, você não tem que viver assim. Para! Em nome de Jesus, zera! você não tem que viver em busca de aprovação, me amem, porque eu tenho isso, me respeitem. Não é assim. As pessoas que não tiveram um encontro real com o Senhor, que a mente não foi renovada, que não encontraram a identidade delas do Senhor, o valor delas no Senhor, Pessoas que não sabem quem são, ficam desse jeito, numa instabilidade, procurando, buscando, elas querem aprovação, elas querem ser amadas, me respeitem. Esse é outro problema. Né? Isso é uma coisa que você não pede, você dá. Quando você se respeita, as pessoas percebem quem se respeita, quem se ama. As pessoas sabem com quem elas estão lidando. Elas sabem quando há alguém artificial. Seja natural. Não viva uma vida artificial para o mundo está artificial e ninguém aguenta mais. Sabe? As pessoas que explodem e vão além são aquelas autênticas. Que se amam, se respeitam, elas sabem quem elas são e assim, não importa se você gosta disso, você quer isso, se você faz isso, eu sou assim. eu sou assim. Pessoas que se autolideram, influenciam, que governam, elas vão influenciar, elas serão referencial. Então, não basta você ter alguma coisa, você tem que ser e não estar e não ter. é muito gostoso você ter, mas não dessa maneira, com essas intenções e motivações. Nós precisamos ter as intenções e motivações corretas. Se eu quero isso, é porque eu quero, eu desejo não para mexer com o outro, chamar a atenção do outro, mostrar para o outro, para o outro me amar ou me respeitar, não, isso é bobagem. Isso é ter uma vida pequena, rasteira, miserável, porque o que está por trás são sentimentos miseráveis. Não. em nome de Jesus, para tudo, pergunta, por que você faz o que faz? Por que você quer? Aquilo que você diz que quer, por que você quer? Vá fundo, para, quais são suas intenções e motivações? Se aproxima de Deus, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se conhecer, se você recebe o amor de Deus, você se ama e vai conseguir amar as pessoas e não vai viver com amargura, com inveja, não, você não vai precisar diminuir o outro para você existir, porque tem gente que é assim, ele só sabe diminuir, porque ele é tão pequeno que ele tem que botar um defeito, não, em nome de Jesus, cuidado, com a forma que você pensa, em nome de Jesus, olha aqui, o orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra, o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado, em contraste, chegará o dia em que humilde receberá honra e glória, quantas vezes eu vejo pessoas tão frustradas, elas fazem tantas coisas, mas é tudo na força do braço, tudo na força do braço, e a Bíblia diz maldito o homem que confia que depende da força do seu braço, vai ser como uma tamargueira seca no deserto, mas bendito aquele que confia no Senhor, que depende do Senhor, vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, plantada, não nasceu aleatoriamente, o Senhor foi lá e plantou no lugar certo, onde ela vai ser irrigada, nutrida, não vai sentir as crises, a seca, vai estar sendo verdinha, vai dar o fruto na estação certa, em nome de Jesus, o que o Senhor está falando com você? Talvez você esperou tanta aprovação dos outros e não veio, talvez você fez tanta coisa para que as pessoas te amassem, te aceitassem e você não recebeu, não veio, você se frustrou e sabe quem é que é frustrado? Aquele que é orgulhoso, aquele que até hoje não sofreu uma renovação mental, aquele que até hoje não parou para observar suas intenções motivações e motivações. Em nome de Jesus, eu sei que Deus está falando com alguém. Eu vejo isso acontecer tanto. Pessoas que ainda não encontraram o seu valor no Senhor, não sabem quem são. Então, elas precisam ter mais alguma coisa, é a roupa, é a marca, é o carro, elas querem existir de todo jeito, mas você é uma pessoa especial, foi feita de forma especial, única. Deus ama você e se Ele promover você, você está promovido. Você não precisa mexer pauzinhos e criar um monte de estratégias para existir, para ter fama, para ser aplaudido, não. Se você trilhar o caminho certo, as pessoas vão ver, porque quem você é, vai aparecer. Se Deus está com você, acabou. Como diz a Bíblia, não é o que faz melhor e é mais rápido e faz isso e aquilo, não. É aquele que tem o coração certo, um coração humilde, coração humilde. Humildade é igual a promoção. não aceita seu livre que vive como escravo. Você é que faz a sua prisão, a sua maneira de pensar é que te escraviza e que acaba te frustrando, roubando vitórias de você. Não, não seja o tolo que prosperou, o escravo que virou rei, a mulher amargurada que encontrou o marido, a serva que ocupou o lugar da sua senhora. Não adianta você só ter uma coisa e ocupar um lugar, se a chave não virá, sua mente tem que mudar. Não é o título, a posição. É quem você é. É você acreditar que vem de Deus, a honra vem de Deus, a promoção vem de Deus, o seu valor vem de Deus, o seu valor. Porque quando uma pessoa não sabe quem ela é, ela dá carteirada, me respeita, não passa na minha frente, não sei o que, é ridículo. Mas quando uma pessoa sabe quem é, ela vive em paz, ela tem, ela dá o benefício da dúvida, ela tem misericórdia, ela é pacificadora, ela ama porque ela recebeu o amor do Senhor. Ela entendeu sobre um coração humilde, que o humilde tem uma graça maior. Vamos? Em nome de Jesus, eu li pra você, e eu tenho falado, humildade é igual a promoção. Deus favorece os humildes e onde tem rejeição, amargura, tem orgulho, tem egoísmo, e as pessoas egoístas são tão infelizes, as orgulhosas são frustradas, mas Deus ama você. Quebranta encontre o seu valor no Senhor, pense os pensamentos de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração, eu volto já pra gente orar. Momento da oração Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão querida, que nesse momento ela tem entendido, recebido, absorvido, e que ela possa colocar a boca no pó, como está escrito. O Senhor nos orienta a nos humilhar, rasga o coração e não as veste, se humilha, e eu ainda vou passar, vou deixar uma bênção, eu vou te honrar, eu tenho visto o Senhor levantar o improvável, o pequeno fiel, e o pequeno fiel é aquele que tem um coração humilde, quebrantado, que não corta os processos, que depende do Senhor, que não quer existir por nenhum outro motivo, outra intenção, se não glorificar o teu nome. Que ela entenda, a promoção vem do Senhor, se o Senhor promover, está promovido. que ela encontre o valor dela no Senhor, que ela receba o seu amor, que ela acredite que ela é valorosa. Abenço a lares famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo, tomo posse de vitórias, de mudanças, de milagres, de respostas, consagro tudo que foi colocado para receber oração, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, profetiza o dom da riqueza, da prosperidade. Eu peço que o Senhor prospere abundantemente esses fiéis, dá o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, levanta mais semeadores do que precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abraçadas, entendendo tudo, recebendo o seu amor e se curvando diante do Senhor numa dependência absoluta. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço, amém, 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 graças a Deus, amém. O número do Describida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995 Namoca, é onde eu fico, onde vou estar domingo às nove com muita alegria, e essa reunião em todos os templos, hoje a reunião do Deus que sara em todos os templos, amanhã o trabalho maravilhoso com as nossas crianças, é o dia das crianças, terça-feira, mas nós comemoramos amanhã e vai ser uma festa. Conta com a gente, é um prazer servir e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música 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 Música